Olá, naninhas e naninhas, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, like, like E se você for novo no canal, já se inscreve aí e seja bem-vindo Gente, o vídeo de hoje tá muito legal, então, bora pro vídeo Nossa, você viu isso? Um menino, uma criança na prisão Mas por quê? O que aconteceu? Eu não tenho a menor ideia, eu nunca vi em 100 anos de polícia uma criança presa no presídio Nem eu, deve ter sido um caso extremo Ei, me tire daqui, eu não posso ficar aqui na cadeia Ignora ele, ignora ele É melhor nem olhar, porque eu fico com a pena, ele tem a idade do meu filho Ei, eu tô falhando com vocês, olhem pra mim Ah, dizem que ele é perigoso Não olha, não olha Não dá, olha só, ele parece meu irmão Moça, senhor policial, senhora policial, por favor, me tire daqui, eu não posso ficar aqui É, se você veio preso, eu não entendo, sinceramente, as leis estão mudando Mas aqui no lugar de criança, eu já tô sofrendo tanto por tudo que aconteceu Concordo Ah, finalmente cheguei, está na hora da minha sessão de terapia com o novo menininho que foi preso Que caso extremo Policiência, doutora Bom dia, bom dia Bom dia, a senhora que tá avaliando o caso de uma criança, um menino preso Sim, sim, um menino William, é ele mesmo O William, mas o que uma criança pode ter feito de tão grave pra estar num presídio, doutora? Você não... Me autoriza a soltar ele Não, não pode, você lê os arquivos dele? Não, estão em sigilo, como é que pode? Ele é uma criança muito perigosa Perigosa? Sim, ele matou a família inteira A família inteira morreu? Sim, o pai e a mãe se foram Meu Deus, incrível, doutora, ele tá aguardando a senhora Ok Vamos entrar Por aqui, me acompanhe, por favor Me leve até ele Bom, menino William, a doutora, psicóloga, psiquiatra, psicoterapeuta chegou Doutora, por favor, me tira daqui, eu não aguento ficar nessa prisão Isso é coisa de adulto, eu sou uma criança Coitado Por favor, deixem nos ações, eu preciso conversar com ele A senhora vai atender na enfermaria? Sim, claro, venha William, precisamos conversar Obrigado, doutora, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui dentro Por favor, me ajuda, doutora Tadinho, vamos É, querido, vamos conversar Tá bom Acompanha, doutora, menino William, acompanha Incrível, um assassino, criança Bom, nós vamos ficar aqui pra te dar segurança, doutora Sim, William, sente-se ali, por favor, eu tenho umas perguntas pra você Tudo bem, mas, seu policial, eu sou pequeno, eu não vou fazer nada, nenhum tipo de violência, eu nunca faço Eu tenho que dar suporte pra doutora, senta ali, menino Tá bom Ai, meu Deus, o que você vai machucar, doutora? Não, eu não vou te machucar, só tenho apenas algumas perguntas Tem problema os policiais ficarem aqui? Tem problema, eu queria ficar sós com você, senhora doutora Ok, como assim? É, policiais, eu preciso que vocês se retirem, então Mas, doutora, a senhora disse que ele é perigoso Eu não sou perigoso, não Eu juro, se quiser pode ficar ali perto da porta olhando, mas eu queria ter uma conversa sós com a médica, por favor É melhor a gente sair, é melhor a gente sair Vocês têm que me respeitar Então tá, nós vamos nos retirar, tá bom, doutora? Qualquer coisa, gritem Sim, fiquem pela porta, por favor Tchau, menino William, cuidado, não faça besteira, hein Eu nunca faço Então, doutora Então, William, eu soube do que aconteceu com seus pais E eu trouxe aquilo que você me pediu A senhora trouxe aquele rádio, doutora, que eu pedi pra senhora Sim, mas eu não entendi muito bem o porquê, qual é a necessidade desse rádio aqui? É o rádio, doutora, é o rádio O rádio é o que faz tudo, o que faz todas as pessoas morrerem Como assim? Você pode me explicar melhor? Me empresta o rádio, se a senhora me der o rádio Cadê o rádio? Ele tá com bateria? Sim, ele está aqui e está funcionando normalmente Então, doutora, é o seguinte Esse rádio, ele diz coisas, ele mostra tudo o que vai acontecer Parece que alguém fala comigo Alguém do além Alguém, uma alma, um espírito, alguma coisa assim E foi o que matou meus pais Não, 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 William, você deve estar enganado Você matou os seus pais Eu nunca faria isso, eu amava meus pais Eu tô sofrendo tanto, mas todo mundo vai morrer, que o rádio falou Hã? Como assim? Hã? Você se mudou pra uma nova casa Você pode me explicar tudo o que aconteceu, desde que você se mudou pra lá? Combinado, doutora, eu vou explicar tudo, tim-tim por tim-tim Desde o início, como que aconteceu, tá bom? Ok, ok Então, foi assim, eu cheguei com meus pais na casa nova Uma casa meio assustadora Desde o início, eu não gostei muito daquele lugar Era assustador, realmente Chegamos na casa nova, meu garoto Chegamos, querido Olha, querida, que casa bacana E foi um preço maravilhoso É, a gente só falta pintar, a gente Algumas coisinhas e vai ficar pronta Olha, William Eu não sei não, hein, papai Por esse preço aí, essa casa parece ser mal assombrada Isso que sim É uma mansão É, não fala uma coisa dessas Uma mansão, essa casa me dá arrepios Parece ser de terror Tá, a gente não entende nada das reformas É, a gente não entende Essa casa da frente é tão bonita, bem que poderia ser a nossa Meu filho, presta atenção, tudo é business, business Eu vou reformar a casa e vou ganhar muito dinheiro O senhor promete que a gente não vai ficar muito tempo nessa casa, o senhor vai vender logo É no máximo um ano, William Exatamente, escuta tua mãe, garoto Um ano é tanto tempo Vamos entrar, você vai ver que por dentro ela é muito bacana, sabia? É, o seu quarto vai ser gigante Vamos, querida, vamos mostrar pra ele se animar Vamos mostrar a casa Olha, ela tem boas áreas É, aqui é gigante Porque é tão escuro aqui dentro, é um ar tenebroso O papai vai botar uma luminária A gente ainda vai reformar, querido Nossa, e essa árvore de natal parece que já tem anos, parece que foi do ano passado Filha, meu filho, você tá tendo uma visão de garoto Você é um bebezinho medroso ou o quê? Eu não sou bebezinho medroso não, pai Muito bem, então vamos lá em cima, você vai se animar O seu quarto é bacana Eu vou botar luz e vou pintar a casa e você já vai ver com outros olhos Sei lá, a princesa tá me enxerando alguma coisa esquisita Vem, vem comigo, vem, querida Vamos subir, vamos Dá um apoio pra ele se animar Mostra o quarto dele Vem, William Tô indo, pai Aqui, querida, aquele ali que vai ser seu quarto Nossa, aquele dali? Isso, em frente ao do papai e da mamãe Ah, pelo menos isso, mas será que essa noite, essa semana, a gente poderia dormir juntos, nós três? Vem cá, William, para de falar dormir junto Olha aí, o quarto já veio até montado, que bacana Ai, meu Deus, esse quarto parece mais aterrorizador ainda Olha, vai curtindo isso, filha, fala com ele, querida Olha, se você ficar com medo, você vai lá com o papai e com a mamãe, ok? Eu acho que eu já quero ir logo, mamãe Não, não, você tem que se acostumar William, não seja bobão Vamos lá embaixo, querida, vamos pegar as coisas no carro William, fica aí, vamos lá William, aproveita seu quarto, você sempre quis Tá bom, papai Nossa, esse quarto realmente é muito estranho mesmo Nossa, parece que até tem voz, tem ecos aqui dentro da minha casa William Eu não acredito, mas deve ser coisa da minha cabeça Porque essas coisas não existem, fantasmas Parece que está mais próximo Parece que está mais próximo ainda Venha, William Onde? O que é isso? O que está me chamando? Como sabe meu nome? Ai, meu Deus Vocês estavam ouvindo vozes? Quem é que estava te chamando? Não sei, mas eu fico procurando, procurando E finalmente eu encontrei o que estava me falando E o que estava me falando, eu fui para lá, para cá E eu encontrei no quintal um cemitério cheio de corpos Já tudo com osso E parecia que aquela voz ficava mais forte E vinha de lá Aqueles esqueletos Aquelas pessoas que foram todas mortas Estavam me chamando de algum lugar Eu estava ficando maluco Eu fui desenterrando Porque parece que alguma coisa estava dizendo que era para eu desenterrar E eu encontrei um rádio E esse rádio parecia que era me dando ordens para fazer as coisas E dizendo o que iria acontecer Como se fosse uma previsão do futuro Filho, você vai dormir bem? Desmancha essa cara É, fica felizinho Papai e mamãe estão logo ali na frente, tá bom? Vocês deveriam ir lá fora, ver as coisas lá, ver o quintal, a parte dos fundos A gente vai limpar Vamos limpar tudo Deve ser osso de galinha, essas coisas É, agora é osso de galinha Vocês falaram antes que era de Halloween Ah, eu não sei não Eu sei que eu estou com muito medo Mas é melhor logo eu dormir para amanhecer Porque já estava escuro e eu estou ficando com muito medo Boa noite Mais uma vez? De onde está vindo isso? É do rádio? William, escuta William Atenda William Ah, o que é isso? Está me chamando mesmo Esse rádio Alô, câmbio Eu estou escutando Câmbio de ligo Todos vão morrer Vocês vão morrer Ah, quem é que está falando comigo? Quem é que está falando? Isso só pode ser trote Ai meu Deus do céu O que é isso? Está falando que vai morrer Quem vai morrer? Seu pai vai morrer esta noite Meu pai? O que meu pai? Não, por favor Não, você é só um rádio Isso é só um trote Eu não posso acreditar nisso Eu já estou ficando grande Eu sou muito valente Eu não vou fazer nada que você está mandando Tá bom? Isso não existe Ou isso talvez seja um sonho para mim Eu não sei se é um sonho Não sei se é realidade Ai meu Deus O que está acontecendo? Eu vou desligar esse rádio Ah, que barulho é esse? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa lá embaixo? Ah não, um barulho Aff, a outra nem acorda Está ouvindo querida? Nada Eu vou lá embaixo Casa velha é assim mesmo Já estou acostumado Deve ter rato Deve ter tudo Mas está lá embaixo O barulho do portão batendo Eu vou lá dar uma olhada Não é bom Casa nova Não conhecemos nada Vou dar uma olhada aqui Bom, o barulho está aqui fora mesmo No quintal Ah Esse é o quintal O que o William estava com tanto medo Mas o que é isso? Ai meu Deus É uma assombração O William estava certo Sai para lá Vai embora Cisca Essa casa é minha Eu fui comprar Oh Me larga Ai meu Deus Me larga Eu tenho um filho pequeno para criar Oh Ai Está muito quente Socorro Alguém me tira daqui Ah Bom dia meu filho Viu? Você não foi lá na cama do papai e da mamãe Então você deve ter dormido bem, né? Você teve algum peso Hã? Meu filho O que você está fazendo no chão? Mamãe Tem assombração aqui É sério E o rádio fala comigo Assombração William Não fala essas coisas Você sabe que eu não gosto O rádio ficou falando comigo o tempo todo E o tempo todo a madrugada inteira Ai eu acabei adormecendo aqui no chão mesmo Ai as vezes você estava só fazendo barulho E eu tenho que ajeitar a pilha Alguma coisa assim Vamos lá procurar o seu pai Para tomar café da manhã? Vamos Eu sou o papai Ai ele acordou Saiu mais cedo da cama Já deve estar arrumando as coisas pela casa Eu acho que eu ouvi Que o rádio falou Que meu papai ia morrer Mãe O papai ia morrer Não Vem William Vem Vem Papai 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 Ué que estranho Ele não está aqui na cozinha Eu vou olhar ali fora o meu papai Vamos lá Vamos Aqui papai Ai meu Deus O papai está aqui na churrasqueira Ai meu Deus o que aconteceu? É o óculos dele É o papai mesmo Sim Eu não acredito Eu não acredito Chama a polícia Vamos eu vou ligar para a polícia Meu filho Essa casa é maldituada É mal assombrada Mamãe Eu não fico mais nessa casa Mas do jeito que ela é Toda esquisita Está toda caindo aos pedaços Ninguém vai querer comprar Eu tenho que dar um jeito de vender isso aqui rápido Para eu e meu filho Irmos para outro lugar E recomeçar nossa vida Depois de uma perna tão traumática Mas ninguém vai querer comprar essa casa horrenda Ai que horrível Olá É a nova vizinha Não acredito que vocês compraram essa casa Olá Como assim? Essa casa é amaldiçoada Todos que compram essa casa morrem Como assim todo mundo morre? Vai embora enquanto é tempo Os ossos aí são dos antigos proprietários Uma família inteira já morreu nessa casa Como assim? O meu marido acabou de morrer? Ah já perdeu gente aí Olha eu nem me aproximo muito Eu sou afim de te avisar Tá bom? Eu sou a vizinha Sim eu estou dando um jeito de tentar vender a casa Não fiquem lá dentro Vocês vão morrer Eu tenho certeza Sim a gente tem que terminar de tirar as coisas Adeus eu avisei Que horrível A gente tem que pegar nossas coisas e ir embora Câmbio, câmbio, câmbio Sua mãe vai morrer Não minha mãe não William William querido vamos Aqui cima Eu já terminei de bagulhar as coisas Aqui cima Que coisa é essa? O que você está fazendo na minha casa? Mãe 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 Ai que minha mamãe Ela vai morrer Mamãe Mamãe Você está me ouvindo? Mamãe Por favor Mamãe Fala comigo Mãe 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 Alô Acabou de ligo Eu não quero mais que isso aconteça com minha família Primeiro foi meu papai Agora minha mamãe Ela caiu da escada Você é seu bicho ruim Você deve ter ajustado a minha mamãe Todos morrem Todos não Então esse rádio estava te avisando as mortes que iam acontecer? Sim e todo mundo A médica morre Todo mundo vai morrer A médica Deixa o like Ou vai se arrepender O que é isso? O que é isso? Você afasta de mim Foi o que o rádio falou William William me ajude Todo mundo vai morrer Primeiro foram meus pais E agora vai ser você E aí depois Agora que você já morreu Agora esse bicho ruim Vai matar os policiais Todos vão morrer Para você ver Eu não fiz nada Deixa o like Ou vai se arrepender É isso